Música Depois de dias de angustia, horas que se incharam eternas apareceu Guilherme, Mêmito, Rodrigues Silva, sua família anunciou que Mêmito, volviou a casa Sano Y salvo. Música É o músico Guilherme Rodrigues foi, levantado, é o passado 3 de julho por vários encapuchados que Luís Pera Banfuera de sua casa em Guaimas, Sonora. La Madre del Artista anunciou que Suíro de Afuei liberado. A dos dias de sul desapareceu La Madre del Músico. La professora Francisca Silva Romero, informou que Suíro regressou a sua casa ao ridedor de la una de la madrugada Y1 para el público Y1 La Prensa. A Cifu é o comunicado que dieron a conocer através de suas redes sociales. A M.L.O.T.N. e Ruger o P.E.R.O. No ESL é a primeira vez cantar narco corridos Lé Salle o Amui Caro ao cantante Javier Rosas que em 2015 sofreu um atentado. Onde resultaram muertos Alonso Antônio Lizarraga e Ivan Almara Osamúdio. Y de acordo a las investigaciones de la Procuraduría General del Estado se diz a to debido a que entre sus canciones reiúnas alusivas a um grupo delictivo de Chihuahua que molestaram a sus atacantes. Debido a que se trata de sus rivales. Mas noticias em MSN, Lucero canta a sus fins em varios tonos. É o famoso cadánero, é o chefe, sofre ataque em Polanco.